Olá, meu povo lindo! Tudo bem com vocês? Espero que assim, pra quem não sabe, isso é um canal de resenha, um canal de críticas, um canal de opiniões. Gente, vou reagir aí a um vídeo que é a Elaine de Oliveira, a antiga diaconisa de Taubaté. Elaine, não apela, filha. Fez aí, tá? Gente, olha só, ela falou em um vídeo que tá cansada. Cansada de quê? Tem muita gente que tá fazendo vídeos, né, de fofoca, resenha, falando sobre ela e colocando nomes muito chamativos. Será que eu fiz isso? Ai, gente, não sei, não sei. Eu também sou humana e estou propícia a errar. Tento não ficar errando, mas acontece, né? Uma hora a gente pisa na maionese. Pois é. E ela disse o seguinte, gente, que quando ela vai procurar o nome dela, né, tem vários canais aí falando dela e uns com títulos muito apelativos e dizendo coisas que não são verdades, né? Bom, o ideal é a gente falar o que tá no vídeo, né? É o ideal? Eu estou tentando e procurando fazer isso. Falar o que está no vídeo da pessoa. Nem tanto, até porque já faz um bom tempo aí que eu não falo da Elaine. Por quê, gente? Porque não é aquele canal que fica cometendo erros o tempo todo. Como ela mesma disse, ter opinião, concordar, discordar é uma coisa. Mas daí a gente levantar algo que não existe é outra diferente, né? E é isso que eu estou tentando fazer aqui no canal. Dar a minha opinião, né? Concordando ou discordando dentro do que está no vídeo. Porque não adianta inventar coisa, né? Pois é. Então, a Elaine, né? A ex-diaconisa de Faubaté. A ex-diaconisa... Elaine. A mega Elaine. A mega... É porque chamar de diaconisa, gente, é mais fácil, né? O nome complicado é Elaine, Elaine. Bom, segundo ela é o seguinte. Quer dar opinião? Dê opinião. Quer fazer crítica? Faça crítica. Mas não invente histórias que não existem, né? Segundo ela. Segundo ela, o marido dela trabalha sim, né? Segundo ela, mas ela não expõe. Segundo ela, só o YouTube não dá pra manter o padrão de vida deles. Você sabe que eu até concordo nesse ponto, Caroline? YouTube não dá, não. Embora tem gente... Olha, eu vou dizer um negócio pra vocês. Pra viver somente de YouTube, são pessoas que têm a conta do Pix ou conta do banco na descrição. Ou recebe Pix na moita, do tipo, no Instagram, né? Vem dar uma choradinha no vídeo e vai lá no Instagram, né? A pessoa chama e faz um Pixzinho. Aí dá, dá. Porque tem gente que quer viver só do YouTube. E na maior choradeira. Se chora, é por quê? Bom, eu não estou dizendo que a japonisa de Taubaté, a Elaine, esteja pedindo Pix. Eu nunca vi, tá, gente? Eu estou dizendo que pessoas fazem isso. E com muita frequência. E é muita gente que faz, tá certo? Nunca vi a Elaine vir com essa de que tá faltando alguma coisa na casa dela. Sabe? Aquela choradeira e boca de mideia. Eu nunca vi isso, não. Mas tem coisas da Elaine que sim, que eu discordo, né? Já fiz vídeo aqui discordando, né? Tem coisas que eu concordo, tem coisas que não. Então, assim, é aquilo que eu falo. Não adianta a gente pegar uma pessoa e chegar nela e só malhar, né? Como se fosse o Judas, minha galinha botou. Porque não aguenta até as galinhas botam e quer fofocar. Que botou, meu povo? Não dá. Pois então. E aí, o que que acontece? Não adianta a gente pegar uma pessoa, um canal, malhar como se fosse o Judas. E tudo quanto é defeito, a pessoa tem. Gente, existe muitos canais que sim, que pisa na maionese, mete o pé na jaca. A gente vem aqui e comenta. Existe. Mas também, não é de todo ruim. Não é. Não é de todo ruim. A mãe da Elaine mesmo fez um vídeo lá ensinando como que se faz uma calçada. Eu falei, aleluia. Até que enfim, uma coisa boa, a mãe da Elaine ensinou, né? Até que enfim. Não foi vídeo de choradeira, não foi vídeo de vitimismo e nem nada. Ela simplesmente foi lá e ensinou a fazer a calçadinha lá. E eu achei legal aquilo, gente. Achei. E assim também, é a Elaine. Tem os erros? Tem. Mas também tem coisa boa, né? A Elaine tem coisa boa também. Se eu falar pra vocês que... Bom, no caso, ela tem direito de processar quem ela quiser do jeito que ela quiser, né? Todo mundo tem direito a fazer isso. Agora, a gente não pode colocar na nossa cabeça que vai ser processado e a pessoa que está nos processando vai ganhar, né? Porque tem tudo isso aí. Processo é processo. E quem bate o marco é quem vai decidir. É o juiz. Se a pessoa ganha a causa ou não, né? A decisão final é do juiz. Mas o que eu quero dizer com isso pra vocês? Existe, sim, pessoas que, gente, não tem nada a ver determinadas coisas e tá descendo um mago. Não tem nada a ver, tá? Eu não vou aqui defender a Elaine e passar a mão na cabeça. Mas o certo tem que ser certo. Não é porque é a Elaine que eu tenho que vir aqui e descer o malho nela, a torta e a direita, porque ela disse que vai processar alguém. Me desculpem, tá? Pra quem não gosta, me desculpem. Mas, em certo ponto, ela está certa, sim. Infelizmente. Infelizmente, pra quem tá fazendo alvoroço e dizendo coisas que não condiz com aquilo que está no vídeo, né? Dizendo coisas que não tem nada a ver com o que está no vídeo ali. Infelizmente pra esses. Infelizmente pra Elaine que, sim, ela pode contar, sim, com o apoio da justiça em muitos casos. Se ela quiser chegar aqui e me meter num processo, o que eu vou fazer, meu povo? É, mas assim, eu vou parar de falar? Não, Elaine, desculpa. Se eu ver algo lá no seu canal que, assim, que eu discorde, eu vou estar falando, sim. Vou estar falando, vou estar criticando, né? Vou dar minha opinião. Mas eu já percebi que a Elaine, ela assiste meus vídeos e eu já vi que ela pega de caminha. E você sabe o que eu acho legal? Eu acho muito, eu fico feliz. Eu acho legal. É lógico que ela não vai falar, gente. Ela não vai falar. Igual o vídeo da Pepeca lá mesmo que eu fiz, eu fiquei desconcertada. Não estou dizendo, gente, que não é normal. Existe, né, esse curso da Pepeca. Mas eu fiquei desconcertada. Eu falei, poxa, né? Eu falei, nossa. Eu fiquei. E aí eu vi que ela fez o quê? Parou de ficar falando isso no seu canal. Eu vi que ela ficou desconfortável, né? Ela deixou de dar o curso? Não, não deixou. Continua dando o seu curso. Porém, ela não expõe da forma que ela estava expondo mais. Acreditou que ela se empolgou aí com o curso da Pepeca, né? E extrapolou um pouquinho, né? Eu fiquei assustada, eu fiquei apavorada. Mas no final das contas, eu vi que ela ficou desconfortável. Em um vídeo que ela fez ali, ficou desconfortável. Não fez mais, não fez mais, né? Ela até fala sobre o curso da Pepeca, mas ela coloca isso mais no seu Instagram. Aqui no YouTube, nem tanto. E não faz, assim, da forma que ela veio com tudo, né? No primeiro impacto, assim, ela assustou. Agora parece que o negócio já deu uma... Até eu já me acostumei mais com essa história aí do curso da Pepeca. Por quê? Porque existe, independente de ser evangélica ou não, tem mulheres que buscam, sim, por esse curso. E tem mulheres que, sim, né? Se interessam pelo assunto. Vai cada um com cada um. Fazer o quê? Bom, gente. Eu acho que eu mais enchi linguiça nesse vídeo aqui do que falei, né? Mas eu espero que vocês tenham me entendido. Eu espero que a diaconisa de Taubaté me entenda. Não aguento. Ai, tem hora que eu não aguento nem eu, gente. Eu não me aguento, tá? Mas espero que ela tenha entendido também. Não sou contra, de jeito nenhum. Mas concordo com ela plenamente. Tem pessoas que passam dos limites. E pra quem passa do limite, achando que está acima do bem e do mal, né? Só entende de uma forma. Igual tem uma colega aí de plataforma que tá levando pau. Por quê? Porque ela se acha acima do bem e do mal. E ninguém está livre de absolutamente nada nessa vida, né? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.